Olá, meu nome é Andréa Souza, vamos dar início à disciplina de gestão orçamentária do curso técnico em finanças. Sou graduada em ciências contábeis, em administração, pós-graduada em docência do ensino superior. A emenda da nossa disciplina é fazer um breve levantamento sobre conceitos de gestão orçamentária, tipos de orçamento, vontade e desvantagem do orçamento empresarial, manejamento e controle orçamentário, manejamento orçamentário, administração, administração financeira, gestão empresarial e indicadores operacionais. O objetivo geral é promover a reflexão acerca da gestão orçamentária e como compreendesse que o orçamento é um plano estratégico com a finalidade de confrontar informações gerenciais para controlar o direcionamento estratégico de uma empresa. Como objetivo específico, temos destacar o papel do planejamento e do controle orçamentário como instrumento de administração e gestão, definir conceituar aspectos da administração e da administração financeira, conceituar cada etapa de planejamento, controle e orçamento empresarial, além dos orçamentos e demonstrações destes resultados. Na unidade 1, tomo como conteúdo conceituar o orçamento como ferramenta de controle nas organizações empresariais, aspectos fundamentais da gestão orçamentária, tipos de orçamento e planejamento. O objetivo da unidade 1 da aula é reconhecer os principais conceitos sobre o orçamento, compreender a metodologia orçamentária e identificar as vantagens e desvantagens do orçamento. A agenda da aula é conceitos básicos de orçamento, compreender o planejamento orçamentário e identificar os tipos de orçamento. Na unidade 2, temos como conteúdo uma breve introdução à administração, a administração financeira, o orçamento empresarial e esses indicadores operacionais. O objetivo da nossa unidade 2 é conceituar aspectos da administração e da administração financeira, conhecer e identificar o orçamento empresarial e seus indicadores operacionais. Agenda da aula é indicar e conceituar a administração, descrever funções do orçamento empresarial e analisar os principais indicadores. Assim, na unidade 3, como conteúdo, vamos fazer um planejamento, um controle e um orçamento empresarial. O planejamento e o controle, etapas de elaboração do orçamento, as bases para elaboração do orçamento, o período do orçamento empresarial, benefícios do orçamento e tipos de orçamento. Assim, identificando o orçamento vezes as demonstrações de resultados, os orçamentos das demonstrações de resultados, o orçamento de vendas, o orçamento da produção, o orçamento da compra de materiais e mão de obra direta, o orçamento de custos indiretos e fabricação orçamentária e despesas administrativas. O objetivo da aula é conceituar cada etapa do planejamento, controle e orçamento empresarial, além dos orçamentos e demonstrações destes resultados. A agenda da nossa aula é desenvolver o conhecimento através de cada etapa desenvolvido pelo planejamento e pela gestão orçamentária, além de demonstrar seus resultados obtidos. Finalizamos por aqui, tenha umas ótimas aulas.